Eu vou ser muito claro e muito direto com você que tá me assistindo agora. Faltam apenas 12, 12 assinaturas pra gente conseguir as 171 necessárias pra nossa emenda de privilégio. Eu lembro que no início o pessoal duvidava, ninguém vai querer assinar, não vão querer bater de frente com o juiz, com o promotor, etc e tal, não vão querer mexer na elite do funcionalismo público, coisa muito bem. Ultrapassamos ali a marca das 150 assinaturas, faltam apenas 12 assinaturas pra gente conseguir 171, a gente tá na reta final, terça-feira, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque terça-feira da semana que vem acaba o prazo pra apresentar emendas. O que significa que se a gente não conseguir as assinaturas na terça-feira da semana que vem, a emenda de privilégio simplesmente não vai ser acatada, vai ter uma reforma administrativa sem a elite do funcionalismo público, vai ter uma reforma que é só pra base, que não é reforma coisa nenhuma, que é um puxadinho na verdade e que só vai enfraquecer a base que não tem privilégio nenhum, né, policial, professor, médico de carreira pública, que nem carreira tem, não tem privilégio nenhum, né, é justamente com essa base que a gente vai mexer, deixando de fora o real, o verdadeiro problema, o local onde verdadeiramente deve ter reforma. Por isso eu preciso desesperadamente da sua ajuda, do seu engajamento. Nós fizemos um site pra facilitar todo o seu trabalho, de perguntar, de pedir, de fazer um apelo pro seu deputado, do seu estado, assinar a emenda antiprivilégio pelas redes dele, né, pelo telefone do gabinete, né, e você enviar mensagens, que é o antiprivilegio.mbl.org.br. Eu peço que você também, estamos na reta final, terça-feira acaba, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo se você concorda que nós precisamos acabar com a farra das férias de 60 dias pro Judiciário e pro Ministério Público. Compartilha esse vídeo se você acha que a gente precisa acabar com um super salário de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mil reais. Do seu dinheiro, que sai do seu bolso, diretamente pro bolso de juiz e promotor. E eu sinto, eu sinto, pela falta de gás, você fala, ah, Kim, não sei o que, você tem um mandato, você tá aí pra fazer esse trabalho pela gente, não sei o que, sua responsabilidade, para de chorar. Cara, é o seguinte, sem vocês, eu sou apenas um em 513 aqui. Não esperem que eu vá conseguir, sozinho, promover uma mudança dessa magnitude, porque eu não vou conseguir. Eu sozinho não vou conseguir, eu sozinho não consigo fazer nada. Com mandato, sem mandato, não interessa. Eu sou um em 513. Se vocês não ajudarem, se vocês não estiverem junto, se vocês não exercerem o seu direito à democracia, além de votar, de expressar a sua vontade na urna de dois em dois anos, não vai acontecer. Vou deixar isso com muita clareza e com muita transparência aqui pra vocês, porque, eu não sei, às vezes eu acho que, sei lá, 99% da população é de juiz e promotor. Eu tenho alguns amigos juízes e promotores, conversei com alguns deles nos últimos dias, inclusive, e eles falaram, olha aqui, a gente espera que você não consiga as assinaturas pra sua emenda, que nenhuma reforma administrativa passe coisa nenhuma, que as coisas continuem como estão. E eu entendo perfeitamente o ponto de vista deles, que eles estão pensando no próprio migo, farinha pouca, meu pirão primeiro. E beleza. O que eu não entendo é todo o resto da população sendo conivente com isso, aceitando essa situação, deixando essa reforma tramitar, sem incluir, sem atacar o verdadeiro problema, que é elite do funcionalismo burro, que é quem tá no topo. Atacar os privilégios de quem tem privilégio, de quem enriquece, de quem faz parte do 1% mais rico da população, ganhando o seu dinheiro, dinheiro público. Enquanto você tá aí cheio de burocracia pra empreender, tá com um monte de encargo trabalhista, não consegue um emprego porque tá na informalidade, o encargo tá alto demais, tá quebrado, tá endividado, você financia o 1% mais rico desse país, que é quem recebe mais de 28 mil reais por mês, que é a elite do funcionalismo público. E nós queremos acabar com essa injustiça histórica no nosso país, colocando uma emenda anti-privilégio dentro da reforma administrativa. Agora, se a gente não conseguir, não vamos conseguir. Vamos continuar com a mesma herança patrimonialista, de se confundir o público com o privado, dos agentes de corporações públicas se locupletarem com o seu dinheiro. Você tá achando que o óleo tá caro, que a carne tá cara, que o leite tá caro, que o carvão tá caro, que a cerveja tá cara. Meu amigo, tá todo mundo desse alto escalão consumindo todos esses bens, inclusive deputados federais, meus colegas, com o seu dinheiro. E ainda pegando auxílio alimentação, auxílio mudança, auxílio notebook, auxílio livro, auxílio creche. Mas que porra é essa? Você depende de educação pública ou depende de saúde pública? Pois muito bem, nós, deputados, os juízes e os promotores, não dependemos, porque se a gente tem auxílio. No caso da Câmara, os deputados têm um reembolso infinito. Se eu precisar amanhã de uma UTI e essa UTI custar 500 milhões de reais por dia, 500 milhões de reais por dia a Câmara vai e vai reembolsar esse meu gasto com saúde. O juiz e o promotor não têm o mesmo reembolso, mas têm o auxílio saúde. Para creche, para educação dos filhos, mesma coisa. Juiz e promotor vão ter. Deputado não tem, mas deputado tem auxílio mudança, que é um salário, 33 mil reais extra, no momento que você entra no mandato, no momento que você sai do mandato. E mesmo se você se reelege, mesmo se você não precisar fazer mudança, mesmo se você for um deputado de Brasília, você ainda recebe. Você está pagando essa conta e você está feliz? Você está satisfeito com isso? Repare, eu estou compartilhando essa minha indignação, né? Essa minha inquietação no peito, porque eu estou trabalhando há um ano nesse projeto, que eu acho que é um dos mais importantes. É, com certeza, sem dúvida nenhuma, é a pauta mais importante do meu mandato. Se eu tiver conseguido colocar isso na reforma, levar essa pauta para frente, aprovar essa pauta, vai ter valido a pena. Posso nunca mais exercer nenhuma função pública, posso nunca mais vencer nenhuma eleição. Vai ter valido a pena. Posso depois sair, tocar como eu quero fazer, fazer mestrado, fazer doutorado, advogar, dar aulas, né? Que eu vou retocar minha vida, ganhar dinheiro, ir para iniciativa privada, que é uma coisa que, eventualmente, eu vou fazer. Vou sair da vida pública, não vou ficar aqui, para cá, para sempre, não vou ficar com as matos além aqui de 12º mandato. Mas se eu tiver feito pelo menos isso, vai ter valido a pena. Não tenho dúvida nenhuma que vai ter valido a pena. Agora, eu pergunto para vocês que acompanham, que gostam de política, que se interessam, que tem tempo para se engajar, para compartilhar, para estar ativo politicamente. Você vai aceitar a situação como está, cara? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe o vídeo. Eu preciso que você entre no site. Eu preciso que você vá lá em cada deputado. Nem do seu estado, você vai lá em um deputado de outro estado e pergunte para ele, peça para ele, apresente para ele a emenda antiprivilégio. Já conversei com todos os líderes de bancada. Tudo que eu podia fazer internamente, eu fiz. Tudo que eu podia fazer internamente, eu fiz. Fui tomar café, fui tomar cerveja, fui tomar cachaça com o deputado. Você sabe que eu não sou nada associável. Os meus prazeres são todos antissociais. É ficar jogando, é ficar lendo mangá. Esse negócio de sair, conversar e ver as outras pessoas. Por mais paradoxal que isso seja por eu ser um político, não é muito minha praia. Mas eu fiz isso. Eu fui e fiquei até de madrugada explicando emenda, tentando convencer, brigando, tomando porrada. De tudo quanto é, associação, presidente, de associação, de juiz, de magistrado, de promotor, de funcionário público federal. Tem funcionário público federal patrocinando postagem, dizendo que eu disse que o fim da estabilidade era necessário para pagar auxílio emergencial. Olha isso, olha isso. Gente da elite do funcionalismo público, quem está no funcionalismo público federal, patrocinando postagem no Instagram, espalhando mentira. O que eu estou fazendo é defender uma emenda que acaba com o privilégio de quem está no topo. E primeiro que estabilidade não trairia economia nenhuma para auxílio emergencial. Não é nem conversível isso em economia se a gente estivesse debatendo isso. Não é a minha pauta, não é o que eu defendo. Mas espalham mentira do mesmo jeito e estão lá. E adivinha de quem é essa grana que eles estão botando lá para me queimar, para colocar lá. Nunca mais vote, nunca mais apoie. Esse deputado é o satanás. Exclua, bata eles, você encontra ele na rua e por aí vai. Você acha que eles estão fazendo isso com que dinheiro? Com o seu dinheiro. E você está feliz com o pessoal promovendo esse tipo de pauta com o seu dinheiro, de notícia falsa, de calúnia, de ataque, com o seu dinheiro para manter o privilégio pago com o seu dinheiro também? É isso, meus amigos. Eu não vou... Assim, eu cheguei no limite da minha capacidade, eu cheguei no limite da minha atuação, dos meus poderes, da minha extensão, do que eu posso fazer com o mandato parlamentar para conseguir assinaturas para essa emenda. Eu não sei mais o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer. Não, eu já coloquei... Fiquei um ano inteiro colocando lista de quem assinou, depois lista de quem não assinou, dando incentivo positivo, negativo, neutro, de frente, de trás, na diagonal, fazendo tudo, fazendo vídeo, fazendo live, respondendo perguntas, esclarecendo, reunindo com a associação, fazendo reunião com o líder partidário, individualmente, ligando para cada deputado, estudando as outras emendas, estudando a reforma, mostrando para os outros deputados o que isso é necessário, mandando fazer estudo para saber qual seria a economia, quanto, o que a gente poderia fazer com essa economia, que benefício a gente poderia reverter para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Tudo que eu poderia ter feito, tudo que eu imaginei, que eu consegui pensar para promover essa emenda, eu fiz. E tomei porrada de tudo quanto é lado por causa disso, porque as corporações, aqueles que estão organizados aqui dentro de Brasília, para fritar os seus inimigos, e para fazer palanque para os seus aliados, estão aqui muito bem organizados, com as suas baterias, com os seus fuzis, mirados ali em quem, como eu, está para combater privilégios, porque não pensem que é simples, que é só acabar com o negocinho ali, com a lei, todo mundo concorda porque é injusto, nem é que todo mundo concorda porque é injusto não, meu amigo. É justamente porque é injusto, que boa parte concorda, quer manter esse status quo, e é isso que eu estou vendo de atuação diária, aqui contra essa emenda, com discurso de parlamentar, com essa propaganda patrocinada, com o sindicalista aqui na porta ameaçando deputado, é isso que a gente está vendo todos os dias, e tudo que eu podia fazer eu fiz, agora eu só preciso de vocês, e eu sei que esse vídeo não vai engajar, não vai se espalhar tanto contra outro vídeo, de sei lá, algum bate-boca no plenário, que eventualmente eu tive com alguém, ou de algum desafio para alguém para debater, ou de qualquer outra pauta comentada ali, sobre, sei lá, sobre Juliana Paz, bombou aí o vídeo da Juliana Paz, eu sei que não vai ter a mesma coisa, porque assim, as pessoas simplesmente são anestesiadas, no início do vídeo, quando eu falei emenda de privilégio, eu já sei que o cara já falou, puta que saco, eu não aguento mais o que falando desse negócio, então não sei o que, mas você, que teve a resiliência de chegar até aqui, pelo amor de Deus, esforce-se, me ajude a se esforçar, até por aqueles que não continuaram, que não assistiram o resto, que não foram até o final, porque é isso, eu estou no limite do trabalho, que eu poderia ter feito por essa emenda, eu preciso da ajuda de vocês, e eu estou sendo repetitivo já nesse vídeo. E aí 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 E aí